O bagulho bom pra vocês verem depois desse vídeo é a nova pinheta do Isaac. Ficou bem legal. Olha aí o Johnny Douglas. Ele bateu o... GOOOOOOOL! Johnny Douglas! É do Novo Horizontino! Fuguetaço! No chute de rara felicidade abrindo o placar no estádio do Café. Caprini enterrou do Vasco na falta. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Augusto... É do Londrina! Em quarto jogo Londrina na torrença do Caprini. Enterrou no meu Vascão. O Augusto, cabeceão. Mais que todo mundo pra mandar a bola pro fulmo do gol. A1. No estádio do Café. GOOOOOOOL!